Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, professor Rafael trazendo conteúdo hoje sobre controle no declive acentuado. Teve uma inscrita aqui do canal que pediu que eu trouxesse aqui no canal um vídeo explicando sobre controle de embreagem numa descida mais forte. Então galera, o vídeo hoje em específico vai ser sobre controle no declive. Eu vou deixar aqui para vocês a forma que eu ensino meus alunos e espero também que ajude você também no seu treinamento e principalmente no dia da prova prática, tá? Então galera, você que é novo aqui no canal, eu sempre dou dicas para vocês referente a exame de Belo Horizonte. Lembrando a todos que cada estado adere uma forma de avaliar. Então tome bastante cuidado que muitas coisas que eu vou ensinar aqui, às vezes no seu estado, não é cobrado. Então se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui que eu vou tentar ao máximo ajudar vocês também. Mas controle de embreagem, marcha ré e baliza é uma coisa também que você vai usar no seu dia a dia. Não fique preso muito em pensar que é só na autoescola, só na autoescola, porque também é para o seu dia a dia e vai te ajudar muito. Esse controle em específico que eu vou falar hoje aqui, vai te ajudar a fazer uma manobra de marcha ré quando for necessário, numa descida mais forte. Vai te ajudar a fazer uma baliza no declive também. Então se você tem dificuldade no seu dia a dia ou nos seus treinamentos na autoescola, assista o vídeo até o final, porque eu sei que vai ajudar bastante você, tá? Então vamos parar de enrolação e bora fazer esse controle. Galera, como vocês podem ver aí, um declive bem pesado, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora como é a forma correta de fazer o domínio em vias pesadas. Eu sempre falo com meus alunos que na via pesada é bem mais prático, tá? Então depois eu vou trazer um vídeo numa via plana para vocês entenderem melhor também, tá? Os inscritos mais antigos já conhecem essa área aqui que eu gosto de treinar bastante aqui, que é muito bom. Além de ser tranquilo, tem todas as condições necessárias para o candidato entender melhor o que ele vai trabalhar. Condições de vias, vias pesadas, vias leves, conversões, sinalizações, entre outros aspectos na direção. Então vou mostrar para vocês agora aqui nos pedais a forma de você fazer esse domínio do carro, beleza? Pessoal, vamos lá então. Então aqui eu já desativei o freio de mão, o veículo está no neutro. Vamos lá então. Vocês viram aí que é uma descida bem forte, né? Eu sempre treino aqui com meus alunos em alguns vídeos. Quem é antigo aqui no canal já conhece essa área aqui que eu treino com meus alunos. Vamos lá então. Primeira coisa que você vai fazer, né? O pé vai ter que estar no freio, porque se eu soltar o freio aqui, né? Não tem nada segurando, não tem o freio de mão, o carro tem que descer mesmo. Então eu sempre falo para os meus alunos, né? Quando o examinador pede o candidato uma parada no declive, pede o controle de embreagem, o aluno tem que entender que o controle de embreagem no declive, por que é de marcha ré? Eu sempre falo para os meus alunos. Coloca uma marcha contrário ao movimento que a via vai fazer. Então se aqui é uma descida e o carro vai para frente, o contrário é para trás. E a única marcha que vai para trás, então automaticamente ele tem que colocar a marcha ré, correto? Então aqui, eu vou acionar a embreagem até o final, pisei até o final e vou colocar a marcha ré. Beleza, galera? Coloquei a marcha ré. O medo de muitos alunos é o quê? E agora, professor? Meu carro vai descer, não vai? Lógico que não, porque eu vou deixar uma dica aqui especial para vocês. Na primeira aula que vocês treinam, eu espero também, porque eu já falo isso com meus alunos na primeira aula, o carro vai ter um ponto. O ponto da embreagem é o quê mesmo? É aquela vibração que o motor emite quando vocês mais ou menos chegam na metade da embreagem. Correto, professor? Mas, às vezes, eu acho esse ponto e quando eu solto o freio, olha lá, o carro anda para frente. Vou mostrar aqui para vocês. Soltei o freio naquele tremidinho e o carro está voltando para frente. Qual é o segredo para o carro não voltar para frente? Vou mostrar aqui agora. Então, galera, eu estou no ponto, não estou? O carro está tremendo, vocês não conseguem perceber, não? Mas aqui está uma leve vibração. Para o carro ficar paradinho, o que eu vou fazer ali? Repara no meu pé da embreagem. Eu vou soltar mais um pouquinho só lá. Então, agora, vê se vocês conseguem ouvir. Está vendo? O carro deu uma vibração mais forte. Então, agora, eu vou soltar o freio e vou mostrar para vocês. Olha lá. O carro está parado aí. Está vendo a diferença? É só vocês. Aumentar um pouquinho a vibração e soltar o freio que ele vai ficar parado. Só que agora, eu tenho que ativar o acelerador. Por que ativar o acelerador? Porque se eu liberar mais um milímetro a embreagem ali, o carro vai morrer. Então, essa intensidade que vocês têm que fazer na embreagem é treinamento. E é uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça, que é bem pouquinho. Vou fazer novamente para vocês verem. Achei uma vibração leve. Pronto. Ali é o ponto. Se a via fosse mais leve e eu soltasse o freio, o carro ia ficar parado. Só como eu já sei que é uma via mais pesada, eu vou soltar mais um pouquinho a embreagem. Pronto. O carro deu uma vibração mais forte. Eu vou soltar o freio e vou acelerar o carro. Ele já está parado. Está estático. Está certinho. Pronto. Aqui em Belo Horizonte, o candidato tem que fazer a manobra de marcha ré. Então, ele vai soltar um pouquinho a embreagem. E o carro vai fazer a manobra de marcha ré. Quando o examinador for pedir ele o controle, ele vai só pisar um pouquinho na embreagem. E reparem que o carro ficou parado. O examinador vai mandar ele finalizar. O que ele vai fazer? Freio e embreagem rápido. O carro não vai dar aquele tranco. Então, o segredo, galera, é essa parte. Achar uma vibração levinha. Aí, com cautela, vai soltar mais um pouquinho a embreagem. Aí, vai soltar o freio e vai acelerar um pouquinho. O carro vai ficar parado. Rafael, se eu acelerar e o carro andar um pouquinho para trás, tem que fazer o quê? Aí, vocês vão pisar só um pouquinho na embreagem. Para quê? Diminuir a pressão do movimento. Quanto mais você solta, mais ele anda. Quanto mais você pisa, menos ele tem que andar. Então, ele pode parar ou a gravidade da via levar o veículo para frente. Galera, é o seguinte. Esse papelzinho aqui é onde é a planilha do examinador de Belo Horizonte. Se vocês repararem aqui, avançar. Deixa eu focar aqui para vocês verem. Avançar sobre o meio fio. Está vendo? Essa falta aqui é uma falta eliminatória. O que aconteceu aqui com esse candidato? No dia do exame dele, ele foi fazer uma manobra de marcha ré. Ele fez o controle. Bacaninha. Executou a manobra de marcha ré. Só que o examinador foi pedir ele um controle. O examinador sentiu segurança no alinhamento. Falou com ele. Faz um controle. Ao invés dele pisar bem pouquinho na embreagem, o que ele fez? Ele pisou demais. Então, automaticamente, na descida, quando você corta muito o movimento, a gravidade da via tende a levar o carro mais para frente. Só que aí ele foi e perdeu o domínio do carro e acabou esbarrando no meio fio. Virou uma falta eliminatória. O que eu falo para os meus alunos é, perdeu o controle do veículo, galera. Freia. Porque o examinador pode dar outra oportunidade. E foi o que o examinador falou com ele. Se ele tivesse freado, eu tinha dado uma outra oportunidade para ele. Então, quando você perde o controle da direção ou da manobra, freie um veículo. É melhor vocês frearem um veículo do que bater no meio fio ou carro ir para a contramão. Vira falta eliminatória. Então, fiquem bastante atentos aí para vocês não perderem o exame de bobeira. Viu, galera? Galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do controle no declive acentuado. Em específico aqui para a inscrita que pediu. Se você quer algum comando aqui que eu explico para vocês, deixe nos comentários aí. Siga a gente também lá no Instagram lá também. Que se você mandar mensagem lá, eu já dou uma corridinha aqui e trago conteúdo para vocês, tá? Lembrando, galera, é muito importante vocês entenderem o domínio do veículo para vocês não terem dificuldade no dia do exame, no dia das aulas. Então, treinem bem, prepare-se bem para chegar no dia do exame e vocês mostrarem para o examinador que vocês são capazes. Lembrando, eu sempre falo para os meus alunos, examinador não está lá para te ensinar. Ele está lá para te avaliar. Então, mostrem para ele o que vocês sabem fazer. Outra coisa, controle de embreagem é uma coisa que tem que ter prática. Só que não desanime. Ah, mas que deu errado. Ah, porque não sei o que. Uma hora dá certo, uma hora não dá. Absorva o que deu certo para vocês entenderem. Se deu errado, absorvam também. Por quê? Absorvendo o erro, você vai conseguir fazer o certo. Eu sempre falo para os meus alunos. O melhor professor é o erro, que é onde você vai. Porque o erro, nós temos que, no próximo comando, corrigir. Pronto. Então, a correção é o melhor exercício que tem nas suas aulas práticas, tá? Então, não fiquem se lamentando. Não fiquem achando que vocês não são capazes. Porque você é capaz. Olha que eu nem te conheço e sei que você é capaz. Como que eu sei que você é capaz? Só de você estar aqui na plataforma pesquisando o conteúdo para ajudar você no seu desenvolvimento, porque você é capaz, tá? Então, deixe nos comentários aqui quando você for fazer sua prova prática. Deixe aquele comentário positivo que você foi aprovado. Eu vou repostar no Instagram para poder motivar outras pessoas também. Então, se você gostou, deixe um like, curta, compartilha. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!